Essa é minha nova sandalinha, Love Shu. Você vai ficar no maior love com ela. Yes, yes, yes. I love you. I love you, baby. I love you. No. Yes. No. I love you. Oh. Come on, baby. Come on. I want you, baby. I need you. I love you. Kiss me. Love Shu, o novo love da Xuxa. Please, 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 please. I love you.